E aí pessoal, beleza? Junior aqui e dessa vez eu tô aqui com um vídeo diferente dos que eu tô fazendo ultimamente Que é pra falar sobre alguns assuntinhos aí Bom, primeiramente eu tava querendo avisar que meu headset, que é o PX21 da Turtle Beach Quebrou novamente Gente, eu mencionei lá no vídeo do... Putz, eu realmente não lembro qual vídeo que eu mencionei isso Mas eu mencionei em algum dos meus últimos vídeos aí Que ele tinha dado um problema no cabo lá E já tinha consertado Mas acabou dando o mesmo problema de novo E... por exemplo, tá com mau contato, né? Então, dependendo da posição do fio, eu não consigo escutar nada no headphone Então, isso fica bem ruim pra usar no computador E isso também acaba atrapalhando, né? Porque se for gravar alguma coisa que eu preciso escutar, né? Eu não posso gravar por causa que eu não consigo escutar mesmo o jogo Bom, mas ele deu problema Eu já vi muitos youtubers aí Pessoas que usam, já tiveram o headset Turtle Beach Dizendo que dá problema Ele deu um headset muito frágil E eu achei que isso era só porque algumas pessoas eram descuidadas e tal Mas, na verdade, eu tomei muito cuidado com ele Desde que eu comprei ele E ele é muito frágil mesmo Porque eu tomava todo o cuidado do mundo E acabou dando esse problema Então, é... Tá aí com o problema, né? Vou ter que me virar aí pra arrumar um outro headset Ou continuar com esse daqui mesmo Tendo que fazer umas gambiarras aí pra conseguir gravar Mas, então, é isso O jogo aí que vocês estão vendo É o Pro Evolution Soccer 2013 Que é a demo, né? Que saiu Faz um pouquinho tempo aí que saiu E eu tava jogando ela pra experimentar mesmo Como era E como é um jogo diferente assim Eu só gravei gameplay mesmo E eu vou comentar algumas coisinhas Primeiramente que o gráfico Não sei se você tá dando pra perceber bastante aí Mas, na TV mesmo Dá pra perceber que o gráfico tá bem inferior Por causa desse demo Eles até falam no começo da demo Que é só... Isso daí não é... Não vai me refletir no produto final Que é um... Assim, não tem o mesmo gráfico, né? Não tem o mesmo... Não tem o mesmo polimento, né? Do jogo final Então, por isso tá assim E uma coisa que eu acho que é bem frustrante Pelo menos pra mim Em jogos de futebol Principalmente Pro Evolution Soccer É que eu sou muito ruim Eu sou muito ruim mesmo Nos jogos de futebol Eu, assim... Eu fico... Boa, assim... Tipo, não sei o que fazer no jogo Eu tento até fazer gol Mas eu sou muito ruim Eu já vi gente, assim, que... Eu acho que por causa de jogar todo dia, né? E coisa do tipo Sempre tá praticando com os amigos É muito bom E, assim... Eu tomo um pau deles Mas... Eu sou muito ruim Eu não sou péssimo Se vocês quiserem deixar umas dicas aí Do que eu posso fazer pra melhorar É... Deixa aí Sinta-se à vontade É... Não sei porquê Mas... Principalmente no péssimo É... Eu não gosto muito de péssimo Vou confessar Eu prefiro o Fifa Mas eu sou principalmente ruim nele Eu... No Fifa Acho que eu já sou um pouquinho melhor Não que eu seja bom Mas eu... Não sou tão... Não jogo tão mal, assim É... Mas tudo bem Outro assunto que eu tava querendo falar É que... Os últimos vídeos aí que eu fiz É... Teve... De Slender aí, né? Que eu testei um novo formato Pra... Pra gravar vídeo Que é FaceCam Com o jogo de terror E eu achei muito legal Eu curti muito É... Gravar com o FaceCam Assim, o jogo de terror É... Que mostra minhas... Reações, né? Eu gostei muito desse tipo de... De formato Eu acho que eu vou adotar ele... É... Na maioria dos meus vídeos, assim Que eu for fazer Jogos de terror, né? É... Porque eu realmente gostei bastante Do resultado Deu pra acho que... Dar uma... Deu pra notar aí no... Nas estatísticas do vídeo Que deu Vocês também gostaram, eu acho Espero, pelo menos É... Mas eu acho que eu vou tentar trazer, então Mais vídeos desse tipo de... De jogo Desse tipo de formato, né? Bom É... Eu acho que isso aí Então O videozinho bem rápido Só pra... Falar de alguns assuntinhos aí com vocês Bom O... Como eu já falei O jogo que vocês estão vendo aí É o Pass Eu tava jogando... Com a seleção... Da Inglaterra Contra... A Alemanha No modo... Ahm... Profissional Porque o médio Eu tava achando muito fácil Assim... Não muito fácil Porque eu sou ruim Mas o médio Até pra mim Tava um pouquinho Fácil, assim Eu coloquei no profissional Eu ainda consigo É muito difícil mesmo Pra eu conseguir fazer um gol E... Além do profissional Acima dele Tem mais dois modos de... De jogo, né? De dificuldade Então deve ser algo Realmente desafiador Assim... Só pra quem Joga muito No... No PES Assim... No... No jogo É... No... Jogos de futebol Eu acho que isso daí É o tipo de modo Pra esse tipo de pessoa Mas... Então eu tava jogando Contra a Alemanha Foi 0x0 Terminou 0x0 Aí... E... Assim... Eu acho que essa partida Eu fui que mais... Menos joguei... Mal Acho que dá mais ou menos Pra vocês entenderem Mas... Então é isso Muito obrigado por assistirem Deixem sua avaliação aí Clicando no gostei Se você gostou Adiciona os favoritos Clicando adicionar A E depois favoritos Pra você favoritar esse vídeo Que isso daí É o que sempre pedem Pra vocês fazerem Porque isso daí Dá ajuda A dar aquela divulgação E ver... Ajuda a gente ver Se vocês tão gostando Mesmo Do conteúdo E... Além disso Clica aí pra twittar aí Que daí você vai Postar o link desse vídeo No seu Twitter E todos os seus seguidores vão ver E eu... Eu agradeço realmente Que vocês façam isso Além como todas as outras Que eu peço Outras coisas que eu peço Aqui pra vocês fazerem Mas eu peço principalmente Que vocês façam isso Porque... Assim... Vai ajudar A divulgar Bem mais O vídeo Fora isso Inscreva-se no canal Se você gostou do conteúdo E quiser receber notificações De quando tiver vídeos novos E... É isso Muito obrigado por assistir Esse vídeo aqui Mais diferente Com o conteúdo aí De um jogo Que eu nunca trouxe Nunca trouxe Esse tipo de jogo Mas então é isso Muito obrigado por assistir E falou Tchau 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 Obrigado.